Do Pai das luzes, o Deus vivente, veio com glória, Cristo Jesus. O Santo Filho do Onipotente é para o mundo vida e luz. Sol da justiça, sol da justiça, temos agora teu resplendor. Graça trouxeste do Pai Eterno, misericórdia ao pecador. O povo santo iluminado é dirigido por essa luz. Pois do seu trono o Rei amado vigia sempre e o conduz. Sol da justiça, sol da justiça, temos agora teu resplendor. Graça trouxeste do Pai Eterno, misericórdia ao pecador. Do mal a força se enfraquece, é dissipado o seu poder. Pois é só Cristo quem prevalece, seu reino avança para vencer. Sol da justiça, sol da justiça, temos agora teu resplendor. Graça trouxeste do Pai Eterno, misericórdia ao pecador.